A gente volta nunca saindo daqui, isso é uma coisa boa demais A gente volta do bloco sem nunca ter saído, é uma coisa linda esse negócio desse programa Hoje sobre consumo consciente no tema família do espaço feminino Temos aqui a presença querida do pastor Ronaldo Lucena, pastora Gisela Xavier Que também é psicóloga, pastora Gisela e pastor Ronaldo Vamos tratar desse consumo consciente pensando com as pessoas de casa Que esse é o lugar que Deus tem que ter na nossa vida, o lugar total, o único lugar Então ele participa de todas as coisas da nossa vida, inclusive da atividade da compra Como é que isso pode se tornar libertador, pastora? Por exemplo, essa semana acho que tem uma economista falando que você Agora não é hora de você estar consumindo sem ter consciência Eu achei tão interessante e ela falava assim, foi essa semana mesmo Então ela falava assim, você deve comprar algo que dali vai te trazer um retorno Então tudo tem que ser uma medida de consciência Então por exemplo, eu compro um computador, se eu vou precisar dele Eu vou comprar alguma outra coisa que vai me reverter também como lucro Eu vou investir em algo E sempre perguntando isso, eu tenho necessidade? Porque o inimigo coloca às vezes necessidades que nós não temos Sentimentos que nós não temos na nossa mente Então a gente tem que estar muito ligada, olhando para as coisas do alto mesmo E o Senhor quer participar dessas situações todas Porque tem consequências E a gente sabe que nessas consequências Ele até nos ajuda Mas nós temos que ter a nossa responsabilidade E como a gente fala, o Senhor quer nos ajudar E Ele quer ser o Senhor, né? Dessa história toda Agora, Jesus falou que não dá para ter dois senhores, né? Ou Ele é o Senhor das nossas vidas Ou então, um termo até que eles usavam lá, né? Da cultura deles lá, que era o mamô, né? Ou então a riqueza vai ser o Senhor da vida de vocês E numa sociedade consumista, né? O exagero, a supervalorização do ter sobre o ser, né? Realmente você não medir consequências para se alcançar um objetivo Para ser um estilo de vida, né? Que é socialmente aceitável através do consumo Que é tudo baseado no consumo, né? Porque você só demonstra para a sociedade que você vive bem Que você é próspera se você consumiu bastante, né? É o ter mais do que o ser Você já reparou que é sempre a vontade de mostrar? Pois é É sempre o desejo de mostrar De estar visível Isso Então a marca da roupa, ela tem que estar do lado de fora Porque todo mundo tem que ver a marca A marca da bolsa tem que estar do lado de fora Porque aí é que é bonito Não pode estar do lado de dentro da peste Às vezes nem necessita, como a pastora falou, né? A pessoa não necessita, né? Quer dizer, tem uma outra necessidade, né? Que ela acha que até uma necessidade não é Já entra na questão do desejo, né? Até você havia falado um pouco sobre a história do marketing, né? O marketing vai trabalhar muito mais em cima do desejo, né? Do que simplesmente da necessidade Da venda da ideia Ou seja, você não tem a necessidade Você é... a necessidade é vendida pra você Você é colocada uma necessidade que você não tem como sua Sendo ela... que ela nunca teria sido sua E eu tava até colocando o seguinte Que pra vocês, naquele programa que a gente não conseguiu fazer Mas ele... foi assim Foi feita uma pesquisa Em que se apontou Se apontou nessa pesquisa Foi até uma pesquisa do Serasa Que se apontou o seguinte Um dado interessante Que as pessoas Elas compram Exatamente pra mostrar pros outros Alguma coisa Elas não compram nem porque Elas mesmas querem alguma coisa Então elas adotam Alguns estilos de vida Que é sempre pra provar pro outro Que elas têm E... por exemplo Foi feita uma pesquisa Numa das perguntas Era assim Você sairia Após o trabalho com um grupo de amigos Sem ter dinheiro? Você diria pros seus amigos Não, não posso ir Porque eu estou sem dinheiro Ou você Se endividaria Entrando num cheque especial Ou ultrapassando o limite do cartão Pra poder Mostrar pros seus amigos Que você pode participar Assim, foi unânime Eu entraria no cheque especial Pra poder Eu sou Mostrar pros meus amigos Que eu não fico fora Então A pesquisa provava isso Que hoje o consumo Tá voltado Pra esse lugar Pro lugar do demonstrar Pro lugar do mostrar Pro outro Que você tem Pois é Você entra nessa questão E uma ilusão Porque não é o que Total ilusão Não é o que você é Pois é Aí você se torna inconsequente Você não pensa Na dívida que você vai fazer Por nada Tudo bem Não vou nem dizer assim A pessoa teve a experiência Mas que depois Ela vai dizer assim Realmente Talvez não tenha valido a pena Realmente A dívida que ela vai ter depois Será que as pessoas Que realmente Ela tá pagando um preço Pra ter aquela companhia Passar aquele momento ali São amigas dela Realmente Que ela vai construir Que ela quer realmente Construir na sua vida É esse lugar do ter Sobre o certo É Um inconformismo Por exemplo Quando que chega o momento Que você diz Não, basta Tô feliz da vida Tô satisfeito, né Obrigado Senhor, né E tô feliz Tô satisfeito, né Parece que não existe Esse termo Não existe Nessas pessoas, né Estar saciado Estar satisfeito, né Esses dias eu vivi Uma situação Com os missionários, né Que estavam lá Que estavam conosco Até segunda-feira E na hora de ir embora No aeroporto Que estavam voltando Pra casa deles Um dos meninos Fui fazer um lanchezinho Com eles Fui lá comprar um lanche E na hora Eu vi que ele tava olhando Muito pra um turrone Assim na frente dele Eu falei Você quer, Andrazinho? Aí ele falou assim Não, não, não Encontrei cinco reais Aqui no meu casaco Aí eu falei assim Não, então guarda Esses cinco reais Que eu vou Eu vou pagar pra você Ele, não Mas eu tenho cinco reais Eu posso pagar Eu quero A menina do caixa chegou pra mim Eu insisti tanto Que a menina do caixa Falou assim pra mim Ele tá querendo dizer Que ele pode comprar Que ele quer Tá empoderando É E aí eu falei Então tá bom Então você pode comprar Quer dizer Ele não queria mais Ele não queria guardar Aquele dinheiro Pra comprar mais alguma coisa E eu não vejo isso Entendeu? Eu fiquei Me emprestado Assim, o tempo dele ali Quando eu queria dar Alguma coisa pra ele No shopping É a mesma coisa É interessante Essa questão Sobre o consumo Até linkando No ato do consumo consciente Que assim Muitas vezes Nós usamos Uma bandeira Da comiseração Daquela bandeira Do coitadismo Ah, eu sou coitado Eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê Até nesse Nesse mesmo contexto De ter Não de forma consciente Então eu me Eu me coloco Num lugar Em que você O tempo todo É meu devedor Você o tempo todo Tem que me dar Enquanto eu Recuso o lugar De estar Como o apóstolo Paulo fala Estar satisfeito Sobre qualquer situação Aprendi A viver Sobre qualquer situação Então as vezes A gente se faz De coitado De pobrezinho De miserável Adora ficar ali Naquele lugarzinho De catar moeda Não se coloca Numa eterna dependência Numa eterna dependência Do outro Achando que o outro Sempre tem que me dar Que também É uma forma de consumir É uma forma de consumir Consumir a pena do outro Consumir Eu quero alguma coisa Mas eu vou ter através do outro Que vai ter que me dar Porque eu sou pobre coitado Então eu me mantenho Numa situação de pobre coitado Para poder ter o favor dos outros E não me coloco na vida Como esse menino se colocou Eu tenho Que ele não aproveitou Para guardar Que ele vai ter mais Porque geralmente Você não O outro vai me dar Então eu vou guardar o meu Não, mas se eu tenho Você não precisa Sim, sim Ele se colocou E Paulo nos ensina isso Aprendi a viver Em qualquer situação Eu tenho Eu estou feliz Eu não tenho Não vou me aproveitar De ninguém não Não vou me aproveitar Nem da igreja de Filipos Que era uma igreja carente Não é Ele não ficou ali Ele falou assim Meus irmãos Não que eu necessite De ofertas Porque ele podia Ficar naquela Agora eu vou ficar Nesse lugar aqui De conforto Sabe o que eu lembrei Aqui perto da Boas Novas Aqui no Rio Tinha um depósito Do Detran Graças a Deus Foi para longe daqui E eu ficava impressionado Que a gente passa aqui Para vir trabalhar Ou então Para almoçar aqui perto E como O estilo dos carros Que saem Do depósito do Detran Que normalmente Não são os carros Mais simples Mas sim os carrões A gente fica imaginando Observando Como A gente vê Pessoas que querem viver Um estilo de vida Querem aparentar alguma coisa Que não tem realmente Não tem nem como bancar Porque não está conseguindo Pagar nenhum IPVA Do seu veículo ali Então quer dizer E infelizmente A gente está sofrendo Que no Brasil Essa questão até Da conjuntura econômica Do país Em cima Um pouquinho Dessa cultura mesmo Onde As pessoas Não aprenderam A pescar Mas se acostumaram Com a história De sempre Está alguém dando peixe Lá para elas Aí fica Aquela politicagem Em cima disso tudo E no meio cristão Se instalou Uma mentalidade equivocada Muito Que a gente deve estar atento Mesmo como o apóstolo Paulo O apóstolo Pedro Sempre recomenda Estejam alertas Estejam atentos Porque se instalou Uma mentalidade Do tipo assim Qual é o seu carro É um Fusca Ih, você está em desonra Ih, é Tem Deus nesse negócio Não, não tem Deus nesse negócio Não Que sapato é esse? Não é de marca? Olha Você está em opróbrio Você está em desonra Entendeu? Isso aí é opróbrio Isso é desonra Você tem que ter um sapato Que isso? Cadê o teu modelito Na moda? Cadê? Tua caneta é bique? Que isso? Ó, como assim? Devia ser mão blanca Porque Porque teu óculos Que marca é essa, irmão? Não tem marca não Não tem marca, irmão? Que isso? Isso é desonra? Que mentalidade é essa? A gente tem que questionar isso Que mentalidade é essa? Agora Eu preciso entender Que Como Paulo nos ensinou ali Verdadeiramente Sobre direção de Deus Aprendi a viver Sobre qualquer situação É o carro que eu posso ter Glória a Deus E aleluia É o carro que eu posso ter Porque ele compõe O ter um carro Compõe vários aspectos IPVA E isso e aquilo E aquilo E aquilo E aquilo E aquilo E aquilo E revisão No conjunto É aquele Aquela marca Porque se patrocinar Seu espaço feminino Eu diria Não pode Porque Aí o que é que acontece Né? A gente Essa questão toda Né? É daquela questão De não se conformar Não agradecer a Deus Ser grato a Deus Pelo Né? Pelo que tem Mas a gente não está dizendo aqui Que você não pode lutar Que você não pode melhorar Não é essa mentalidade Não é essa questão aqui Tem que ir Mas tem que saber Justamente O consciente Né? O dentro dos padrões bíblicos Né? Ou seja Eu não vou procurar Meios ilícitos Que que adianta Né? Você não Tem que alcançar objetivos Não importa os meios Aqui não A Bíblia Se importa sim Né? A palavra de Deus Os princípios do reino de Deus Né? Se importam sim Com os meios Com a forma como a gente Alcança ali Os objetivos Né? Não permitindo A riqueza O dinheiro Se tornar o senhor Da minha vida Porque como é que eu quero Ter um estilo de vida Ultra consumista Sem ter O dinheiro Como o senhor Da minha vida É impossível, né? Uma vez Eu fui fazer um Pedir Eu chamei uma pessoa Convoquei uma pessoa Para ir lá em casa Fazer um serviço Aí Da igreja Mas ia fazer o serviço Pagamento Direitinho Tudo bacaninha Mas é porque A gente Aos irmãos da igreja A gente procura Né? Ah, é o profissional disso É um profissional daquilo A gente procura privilegiá-los, né? E aí ele foi lá E ele chegou E ficou olhando a minha casa Aí olhou Ele falou Pastora Você mora Tão simples Aí eu falei Tá surpreso, irmão? Tô Eu pensava que era um negócio Que era uma coisa assim Eu digo, irmão Banheira de ouro Aterrida, irmão Que é terra É terra Alô É terra Então aí Ele ficou surpreso Então quer dizer Olha só como é que muitas vezes A gente Se equivoca, né? Claro Porque A bênção do Senhor Tá sobre a sua vida E ela É É O reflexo da bênção do Senhor Tá na sua vida Não tem a ver só com O que é material, não Isso Porque aí traz aquela paz Tão gostosa Que é uma paz que excede A todo entendimento Eu tenho pacientes, por exemplo Que compram tanta roupa Que depois é que vê Que não está ainda Com a etiqueta E quando vê aquelas roupas Que nem usou ainda Elas sentem piores ainda Porque vê que comprou Não usa Entrou nesse ciclo vicioso Mas estão ali Novamente E é um ciclo vicioso Porque você se sente mal E aquele mal está Como é que vai sair? Porque vê que está Numa rota errada Vê que está Numa movimento errado Mas o Senhor é suficiente Ele traz a paz E eu vejo que essa Essa nossa mentalidade Sobre a suficiência de Jesus Ela precisa ser estimulada É A gente precisa exercitar A nossa A mentalidade A metanoia A mente de Cristo Onde Jesus é suficiente Sobre tudo Porque às vezes A gente anda numa Numa rota de De insatisfação Nessa vida E acha que o material Vai suprir É absurdo Tem gente que Por exemplo Eu vou fazer o curso tal Termino o curso tal Começa o outro Que começa o outro Que começa o outro Que começa o outro Não para nunca de fazer nada Aí você fica olhando Para onde você vai ser O que você está fazendo? O que? Ai estou fazendo Tem a ver com o que? Nem sabe o que tem a ver Não tem alguma coisa De ver com a outra Aí preenche todo o seu tempo Preenche o sábado Preenche tudo E para manter também Uma aparência Trabalha demais Aí você fica sem tempo Para você Para a família Para o Senhor Entendeu? Para ter aquele momento dele Todo dia com ele Não tem Mas para mostrar É A suficiência de Jesus Pastor Ronaldo Ela precisa ser exercida Na nossa mente Não é por aí? Não totalmente Até mesmo porque É um princípio Não só esse Mas a gente vê por exemplo Os princípios da Bíblia As pessoas falam Por que você depois De sei quantos milhares de anos Milhares de séculos Estão ainda falando Desses mesmos conceitos Desses mesmos princípios Porque a palavra de Deus Porque a palavra de Deus Por exemplo Não é descartável A sociedade consumista Tudo é descartável E você vê que vai piorando As coisas mesmo Um carro durava 10 anos Vai durando 5 Vai durando 1 ano Ano que vem tem que mudar Nem que seja só a lanterna do carro Mas vai ter que mudar Só tem um parêntese aí Sobre isso Um parêntese sobre isso Eu li um artigo Onde Pessoas que trabalham Com 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 consumo Com determinados materiais de consumo Elas Estavam nesse artigo Colocando que Determinados produtos Hoje São feitos Para durar Um tempo Muito, muito limitado E pequeno demais Por exemplo Determinados celulares Eles são feitos Para durar apenas 1 ano Por isso é que as vezes A gente vai discar No número Não funciona mais Aí você vira ele assim Vira ele assim Você vê Então produtos Para dar conta Dessa ansiedade toda E para estimular Essa ansiedade Você já compra um produto Sabendo que ele não vai durar Não vai durar Aí o camarada vai O que ele faz O problema é o seguinte É que ele não fica Só nessa relação Com um produto Esses conceitos Vão entranhando Na vida dele Em todas as áreas Da vida dele Então ele olha Para a fé Para Deus Para Cristo E começa a pensar Se Cristo realmente É suficiente Se não tem um produto melhor Na prateleira Do que Jesus Se não tem um produto Ele vai tentar Tratar o casamento dele A família dele O relacionamento Não, vai ficar mais fácil Essa ideia de Vamos tentar trocar Então, vamos tentar Substituir a peça quebrada Aqui Dentro de casa E vai levando Para as outras áreas Por isso que Quando você tem Imaturidade cristã Quando você não foca Em Jesus Na palavra do Senhor Aí para você Ter as coisas Você Jesus não é mais suficiente Aí tem que ter A vassoura de fogo Para ser suficiente O sabonete Que vai ser vendido Você vai esfregar No teu corpo Porque Jesus Não é suficiente mais Exato Tem que ter a água Que não é a água Que a Letícia Coloca aqui Para mim É uma outra água Que você compra A água lá Dizem até Que é do Rio Jordão Por isso que é o preço Que é, né Tem que ver até Porque tem denominação Pois é Porque tem Nesse programa Sobre consumo consciente Tem denominação Que é cara Que é bem cara Às vezes não dá É salgada Não dá para Congregar naquele lugar Porque é salgada É caro Entende? É, você tem que ir para um lugar Até a igreja hoje Tem que escolher uma igreja mais barata Porque tem igreja E não está ficando cara Olha o consumo consciente Então escolher assim Uma igreja mais barata Uma igreja simples Que Jesus é o Senhor É o Rei dos Reis Onde Ele é suficiente Pronto Pronto A riqueza das riquezas Não tem vassoura de fogo Gente, é bom demais Tem Jesus Que é muito mais que isso Ó, a gente Vai para o quadro Coisas de Mulher Dá uma olhadinha Que é muito legal Oi gente Hoje eu estou aqui Na Sacra Tropical No Coisas de Mulher E a gente vai trabalhar Um terrário Terrário nada mais é Do que um mini jardim Dentro de um aquário Isto é Você não tem o peixe Você tem o seu mini jardim Dentro do aquário Normalmente nós trabalhamos Com suculentas Suculentas são plantas Que não necessitam De tanta umidade Porque elas retém água E vamos montar O nosso mini jardim Aqui com três tipos De suculentas diferentes Vamos começar então Primeiro com a montagem Desse Desse aquário aqui O Afonso da Chakra Tropical Vai me ajudar a montar O pedrisco primeiro Uma boa camada De pedrisco no fundo O pedrisco é para decoração E também para ajudar A planta não ficar encharcada Depois vamos colocar Uma camada de areia Que ajuda A essa planta durar mais tempo Sem ficar encharcada E a nossa camada maior Que é da vermiculita Vermiculita é um retentor De umidade Todo esse material aqui Vocês podem encontrar Em lojas de jardinagem A vermiculita Que vai fazer O papel da terra Aqui Para essas plantas O Afonso e eu agora Vamos começar a desmontar Ali As suculentas Para colocar aqui dentro Então As nossas camadas Primeiras Já estão prontas Terra A areia A areia E a vermiculita A gente começa desmontando Lembram que eu falei É só fazendo assim Que solta Solta um pouquinho Da terra Aí encaixar aqui Vocês estão vendo Que as plantas Ficam um pouquinho Abaixo Da borda Do aquário Para que haja Essa ideia De aquário Aquário Com plantas Em vez de aquário Com peixe Agora nós vamos Completar Com a vermiculita Tem que só Fazer assim Com muita tranquilidade Para que as suculentas Não se quebrem Obrigada Esse foi o nosso trabalho De hoje Espero que vocês tenham gostado Obrigada gente Aproveitem Adoramos o quadro Com a Gina Fiuza Beijo Obrigada mesmo Vamos para o intervalo agora E voltamos já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim